Mais um incêndio no município de Rolim de Moura. Na tarde desta segunda-feira, o céu mais uma vez ficou coberto de cinzas. Dessa vez, atrás do bairro Jequitibá. O corpo de bombeiros foi acionado, populares também ajudaram para conter o fogo na pastagem vizinha. Antes da chegada da nossa equipe, uma patroa foi acionada para realizar um acero em volta do incêndio, para que não tomassem proporções maiores. Por volta das 19h, o corpo de bombeiros ainda estava no local realizando os trabalhos. Vale salientar que a Secretaria de Meio Ambiente orienta para que nessa época tome-se cuidados para que as queimadas não causem transtornos. Lembrando também que queimada urbana e rural é crime. Legenda por Sônia Ruberti